Bom rapaziada, nova Adam de Ben 10 e eu chamei vocês aqui hoje porque a gente vai ter 10 minutos pra conseguir fazer o relógio mais doido e tirar um PVP Porque sério, essa Adam tem muitos Omnitrix, tipo, muitos, muitos, vai tá passando aí na tela o tanto de Omnitrix que tem aqui nessa Adam E bom, vocês estão prontos? Já nasci pronto, cara Sempre pronto, né mano? É isso, ó, quero falar pra vocês, eu sou muito fã de Ben 10, é sério, eu sou muito fã de Ben 10 É um dos meus desenhos favoritos, se não o meu desenho favorito, mas tipo, se vocês assistiram muito Ben 10 na infância de vocês Assisti, assisti, assisti Ô Crazy, tu é fã mesmo? Que? Tu é fã mesmo? Qual, se eu sou fã? Por favor, mais ou menos Eu vou te fazer uma pergunta, quem é o protagonista? Ah mano, eu aguento, legal, vou Max, vou Max Ô Crazy, eu vou te perguntar, se você é fã de verdade, me diz, você viu o filme live action? Óbvio que eu vi, que ele ainda vira um microchip, mano, uma doideira Tinha o carro do Kevin, pô, muito massa Então, rapaziada, eu já tô vindo aqui pra vila do NPC, porque a gente teve a sorte de spawnar aqui numa vila E vou mostrar pra vocês todos os crafts, porque tipo, tem muitos Omnitrix E quando eu falo muitos, são muitos mesmo, é sério, tipo, bastante É, porque todos, tá ligado? Todos? Pô, eu não sei se tem todos, tá ligado? Mas essa Adam é muito boa, na minha opinião é o melhor Adam de Ben 10 Olha que eu já vi várias, eu vivo procurando um Adam de Ben 10 no YouTube Porque assim, rapaziada, mano, se vocês quiserem gostarem muito, muito, muito A gente pode fazer uma série com essa Adam de Ben 10 Onde o objetivo vai ser fazer todos os Omnitrix Porque olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 10, 10, 10, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 12, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 6, 7, 10 Sim, galera, 30 Omnitrix Caraca É muito, é muito Omnitrix Cara, e bom, ao decorrer do vídeo eu vou colocar 3 aliens do Ben 10 E quem comentar todos os alienígenas que eu coloquei Nossa, calma aí, não sei nem falar Todos os alienígenas que eu coloquei aqui na tela Eu vou sair dando um coraçãozinho Então, bom, esse é o meu desafio pra vocês Rapaziada, tá valendo uns 10 minutos E eu já tô quebrando aqui minhas luck, tá ligado? Uh, peguei cap Nossa senhora Eu desejo azar pra todos vocês Mano, nem sei se bilhagem vai ser só Vai, vale a pena Então, eu também não sei não Até porque o Ben 10 pra craftar não precisa de nada Só minério, tá ligado? É, só minério, só minério pra craftar E eu acabei de ter muita sorte É tipo, mano, luck block é com mano crazy, cara Porque sempre que eu preciso vem, tá ligado? Tipo, eu não preciso nem de cap agora, mano Só preciso desses negócios Você sabia que a cap foi nerfada na nova versão do Mine? Ah, como assim ela foi nerfada? Porque antes, quando você comia cap Você ficava 10 segundos, tipo, invencível, intangível, tá ligado? Na nova versão do Mine não tá funcionando tanto assim, mano Então, às vezes, compensa mais você ter poção de cura do que cap Sabia disso? Sabia não, mano É Crazy tutorial Agora não vale tanto a pena ter cap Ô, galera Ai, galera Nossa Então toma, tá? Calma, calma, calma É, tu já fez o que? Calma Ai, a história começou com o relógio esquisito Caraca, mano Que top, velho Deixa eu tirar aqui o Omnitrix Então, vou jogar o bola de canhão e o diamante pra cá As chamas Até porque, mano, meu inventário tá cheio, né? A hora de B10 vocês não podem ficar com o inventário cheio, tá? Uma dica Se vocês ficarem com o inventário cheio Os aliens ainda não vão aparecer Oi Tu me deu... Crazy Você dropeu pra mim os aliens Eu sei, eu dropei dois aliens pra você Obrigado, mano Seu amigo Ah, tamo junto, cara Pode fazer um bom prove... Meu Deus do céu, mano Um proveito É isso Cara, tem um B10 que eu quero fazer muito Um B10 não, né? Mas é um Omnitrix que me chamou muita atenção quando eu tava vendo É esse daqui Nossa, eu preciso fazer esse Omnitrix, cara Calma Ô, se alguém achar uma cama branca, mano É... Achei, não precisa mais não Eu ia falar pra fazer aquele trade, né, mano Vem na... Vem na troquinha com o Mano Crazy, velho Bom, é isso Tá, vamos ver aqui Esse Omnitrix Pronto Fiz um Omnitrix que deve ser muito engraçado Meu Deus! Meu Deus! Vem aqui, vem aqui Vem aqui Ó, olha aí, ó, olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Meu Deus! Eu sou o B10 clássico Não consigo ver Olha aqui Meu Deus, o cara é um anão, mano Não, anão não Um B10 clássico Mano, vamos ver com meus aliens aqui Oxi Oxi O cara virou um carro, mano O cara virou um carro? Então, mano É o B10 clássico, velho Olha que top, ó Fala um alien, fala um alien É, vira aí o... Quatro braços, quatro braços Então toma, tá? Meu Deus Então toma Ele é muito pequeno, mano Caraca, mano Que da hora, velho Mano, eu sabia que isso aqui ia ser o melhor relógio de todos pra fazer Bom, tem outro relógio Oi Consegui aqui fazer o meu relógio, cara Conseguiu mesmo? Cara, o meu relógio favorito Pode falar Eu vou ter aqui o da supremacia, cara Ah, tá Eu vou tentar fazer o meu favorito Só que vai ser meio difícil Deixa eu ver Oi, eu tô pegando fogo Gente Eu irei de boa noite É esse daqui Agora, pronto Eu fiz o meu relógio favorito Tropa Caraca Tá Ô, eu fico invisível Quando você tira o alien, sabia? Tá, calma aí Cara Ah, eu percebi Percebi Isso aí não é considerado roubo não Não, aí, ó Ah, sério Pô, galera Acabei de perder meu relógio, mano É, rapaziada É, galera Tá ficando pronto o projetinho aqui, hein, mano Acabei de perder meu relógio Entendi que você não pode ficar Meu Deus Alguém deixou Tipo, algo muito bom aqui, tá ligado? Ah Voltou pra mim Aqui, ó Não Meu Deus Alguém Alguém dropou só o O relógio do supremo, tá? Deixa eu ver o relógio do supremo O que foi? O que foi? Eu não sei Mas eu acho que alguém dropou pra mim o relógio do supremo Duprou Ah Era o meu Era o meu Era o meu Era o meu Ele não tinha sumido, não Meu Deus Eu tava um Eu tô tacando poder aqui Loucamente louco, mano Ah, rapaziada Mano, em seis minutos Eu consegui fazer dois Omnitrix, cara Bom, vamos ver aqui um herói aqui Que eu gosto muito Que é dessa geração Deixa eu ver Eu quero ver vocês adivinhar Um Ben 10 Um Ben 10, não, né Mas um alien Que eu gosto muito de Omniverse Quem adivinhar, mano Fala que é um muito brabinho Alien X? Não, ele é tão roubado Que ele quase foi banido do Omnitrix Na real, acho que ele foi banido Se não me engano Por um tempo É o alien X? Não O Ben 10 usava muito ele É... Ah, eu acho que eu sei quem é Quem? Eu não lembro o nome dele É o da tomada Não sei, mano Tô falando aí É o... É o feedback Acertou o feedback Toma, mano Ó Se liga Ah, meu Deus do céu Meu Deus Então toma, tá Esse daqui é o feedback Que mata PC, mano É o feedback Que mata PC Calma aí, calma aí, mano Tá muito lag Calma aí, um minuto Pronto, agora o lag saiu um pouco Mano, eu tô pegando fogo, rapaziada Meu Deus, mano Caraca Ô, depois vamos nos reunir Pra ver quem conseguiu fazer Calma Oi, crazy Cara, você... É o Gosma, bebê? Ou... Nada a ver? Não, eu tô... Eu tô na forma baixada aqui, ó Eu vou levantar aqui Meu Deus Mas eu levanto Mas eu levanto Cara, eu não sabia nem levantar, mano Cara, depois vamos fazer uma compreensão Pra ver quem consegue fazer O Omnitrix mais bizarro Mais bizarro? Acho que eu ganho, mano Olha só esse XLR1 Nossa, o cara não sabe nem falar, velho Deixa eu ver Nossa, mano Olha o KB Mano, você é a Gwen? Eu sou a Gwen, cara Então ele é... É Então tá, né? Beleza Deixa eu ver aqui Eu quero ver esse daqui Diverte... Nossa Dereia que derrotar o Eater, mano O Omnitrix sumou Pô, esse daqui eu consigo... Oxi Sumou Nem sabia que existia um Omnitrix desse Omnitrix biogosma Cara, tem uns Omnitrix aqui que eles é bem insano Oh Esse daqui eu acho que... Mano, eu acho que o mais OP é o Omnitrix X Omnitrix X Nossa Senhora Nossa, depois você pode testar isso Depois do PVP então, hein Caraca, mano É muito Omnitrix Lógico, tem até uma loja Oxi, cadê minha espada? Então, e aí, mano Eu já tô pronto Vocês estão prontos pra tirar o PVP? Ah, eu tô pronto, cara Tá pronto mesmo? Pode ir também Então vai Bom, que vença a melhor estratégia, né, cara Pô, pior que eu não consegui nem treinar aqui Quem tá na vida ali, mano? Já vou tirar o PVP E aí, Chris? Tá pronto, cara Quem tá no X-M-N-8? Ainda não, mais ou menos Eu tô escolhendo aqui, meu Ah, eu vou te dar piedade É só você escolher aí Como você quer morrer pra mim Ah, mano Você sabe que você vai perder, né, mano? Achei GG, vamos Ah, não A série é chata mesmo, hein Nossa, tá de gosma Eu acho que assim você não vai tomar dano, Cipá E também não vai dar dano Achei, cara Eu não consigo bater Peraí, eu vou atacar o normal Aí eu voltei ao normal Tá, vamos lá, então Vem, tá, mano Nossa Eita Eu não consigo bater em você, cara, direito Toma Nossa, eu achei que o que tinha matado Eu acho que o seu ali não tomava dano Eu achei que o que tinha morrido Cara, vai, bate aí Bate Tá tomando Eu não tô mudando Nossa, eu quero achar Eu tomo Você achou um alien invencível Vem cá Vem cá, filhão Vem cá Nossa, eu vou ter que virar o gosma também, mano Eu vou ter que virar o gosma também Eu vou ter que virar o gosma Nossa, que voo lindo Nossa Caraca, olha o voo do arraia jato, mano Nossa, essa área é muito show de bola, velho E aí, você vai trocar de alho ou nada a ver? O que é que tá voando aqui? O que é que tá voando aqui? Vou pegar o gosma também Calma Ah, eu vou pra cima desse diamante aqui Nossa 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 Nossa, adventre Nossa, adventre Nossa, adventre Meu Deus, adventre rins Coitado Nossa, mas o cara foi bullying nada aqui E aí, tá quase morrendo ou nada? Ai, ai Nossa Nossa, você mentiu um coração, cara Nossa, você Beleza Beleza, fiquei com dois corações, mano Comprou Ai O que? Nossa, mas o diamante é muito forte, cara Tá, vou ter que pegar um alien mais forte Eu tive a estratégia de tentar Você nem bate nele, cara Ai Eu fui ter a estratégia de optar pela velocidade Por que você tem o escudo do diamante Se você não pega o diamante? Oxi Eu não sei Você tá morrendo, hein Nossa, você me deixa muito lento, mano E você me dá muito dano Nossa, olha esse alien Ele tá morrendo, cara Vem, hein Vai Pô, é que eu ainda não Mano, eu tô com um problema pra encontrar o meu alien Você acredita? Ah, não Ah, não Pô, esse aqui pode ser legal Não, eu tô vivo ainda Foi o Valt que perdeu? Crazy Bom, eu tô no mesmo lugar, véi Crazy é uma dica Não tem como contrair, cara Não, acho que tem como sim Cadê ele? Ah, tá Meu Deus, o cara tá com chamas Bom Nossa, você nem me dá dano Nossa, você me deu Eu não pego fogo Eu sou de diamante, cara Ah, você não pega fogo Ah Eu não pego fogo Eu sou de diamante, cara Só peguei o chamas Bom, acabei É sério Eu ganhei Nossa, mano Caraca Que sem graça Pô, todo mundo entra aí no GM Que vocês têm permissão aí É E pega o relógio mais bizarro na opinião de vocês, cara Ô, eu já falo Meu vai ser o Omnitrix X É Nossa, olha o tanto de poder que tem, galera Meu Deus Ô, esse Omnitrix Bio-Gosman Ele tá me chamando muita atenção, cara Nossa, Omnitrix Nossa, velho, tem muito, cara É muito Omnitrix, velho Pera, o custo do qual? Eu vou usar o X Só pra ver como é Meu Deus Então eu vou usar o Bio-Gosman E aí, você quer lagar o meu Mine? Nossa, mas ele só tem três ataques Olha aqui Tem esse Que é um diamante muito monstruoso Esse Omnitrix é invencível Olha, eu vou usar o Divin-Trix Nossa, quatro braços Mas esse Omnitrix aqui é invencível, tá? O Omnitrix X Não tem como perder com ele Nossa, mas olha esse bicho bem doido Ah, o Enormossauro, mano Que que é isso, velho? Mano Olha a bazuca É aquele com gosma? Nossa, esse pássaro aqui É esse mesmo Nossa, e aí, vamos fazer uma batalha? Não, eu vou tirar até de Omnitrix Porque esse meu é invencível, tá ligado? Bom Eu vou usar Esse Legal Peguei o meu, tá? GG, galera? Quer fazer a batalha? Pode ser, bem pode Tá, calma Ó Pera, rapidão Já era Príncipe, liga O quê? Nossa Eu combei, cara Eu combei com o Allen X O meu também dá pra combar Você acredita? Vamos ver se eu tenho um combo tão bom Calma Nossa, ó É, bom Será? Ah, aqui deve ter o Allen X Junto com Caraca, eu esqueci o nome do miserável Que o Ben 10.000 fez essa Esse combo Não, não tem Caraca, era o Allen X com o Atômico O Atômico X, mano Ah, eu vi Nossa, sabia que ele, tipo, era o herói mais Tipo, mais apelão do Ben 10? Porque é o Allen X e um cara que mexe com todos os Atoms, tá ligado? Nossa É, e tipo assim, como ele tem outro Allen, ele tem controle do Allen X, cara Isso que é o mais eu peço Sim, véi Caraca Bom Eu vou escolher Nossa, o cara vai gigante, véi Mano, olha meu Allen que estranho, mano Tá animação Nossa, véi Que da hora, mano Bom O cara me levantou Eu escolhi o meu Bora pro PP, então? Bora Vai Um, dois, três E vai Valendo Nossa, eu ia tomando o hit kill do gigante O quê? Eu tomei o hit kill? Toma E eu acho que Toma, foi o gigante Venha Aí, toma, toma Venha Nossa Tá morrendo, o Crazy? Não, mano Ai, agora você acertou É que antes você não tava acertando Aí, aí, aí Então toma Aí, nossa, véi Ai, não vou Não vou Ai Ai Nossa É Você demora um pouco pra me dar dano Mas você dá dano? Nossa, eu não sou de dar dano direito Ih, eu não tomo dano, mano Resistência 5, véi Você toma dano? Cara, nem eu tomo dano, cara Os dois é resistência 5? Sim, nem eu tomo dano Ixi, é uma batalha que daria empate, hein, mano E quanto você tem de força? Mano, eu tenho um, acho que aí, cara Eu tenho É Não mostra? Eu tenho um 3 ou 4, sei lá Ih, então eu ganharia Mas, bom Olha, galera Essa aqui foi a melhor Adam de bem 10, na minha opinião Se vocês quiserem, eu chamo toda essa tropa do Malte pra essa galera De Venturrinos É O Valt, o Tauan Até mesmo o Pablo O Tenchi Tento convencer o Lost Porque, bom Ele é meio preguiçoso, né E O Valt sabe imitar a voz do Lost, né Por um segundo Fala aí alguma coisa aí, Valt Na voz do Lost E aí, Valt Imita a voz do Lost aí Eu não Sai fora Ih, meu negócio Eu não vi o cara Tá bom, é isso